Nós precisamos entrar num acordo Chega de brigar Porque do jeito que as coisas vão indo A vida anda Alguma coisa terá que ser feita Para o bem de nós dois Se não a gente ainda acaba no hospício E nossos filhos vão depois Se não a gente ainda acaba no hospício E nossos filhos vão depois A cada dia que passa eu me agarro Naquela ilusão De que um dia possamos sair Dessa vida de cão Vamos parar com esta guerra Que aos poucos está matando nós dois Se não a gente ainda acaba no hospício E nossos filhos vão depois Se não a gente ainda acaba no hospício E nossos filhos vão depois A cada dia que passa eu me agarro Naquela ilusão De que um dia possamos sair Dessa vida de cão Vamos parar com esta guerra Vamos parar com esta guerra Que aos poucos está matando nós dois Se não a gente ainda acaba no hospício E nossos filhos vão depois Se não a gente ainda acaba no hospício E nossos filhos vão depois Se não a gente ainda acaba no hospício E nossos filhos vão depois Se não a gente ainda acaba no hospício E nossos filhos vão depois Por onde andará agora Aquela que tanto amei Será que está sofrendo Talvez esteja sorrindo Com outro alguém saindo Tentando me esquecer Quando a noite chegar Ela em mim vai pensar Seu coração vai doer Sei que vai querer me ver Vem que eu ainda te espero Não quero lhe ver sofrer Vou guardar muito carinho Pra quando você chegar Vai terminar o meu pranto Vai terminar o meu pranto Solidão vai acabar Serão só frases de amor Viverei só pra te amar Serão só frases de amor Viverei só pra te amar Serão só frases de amor Serão só frases de amor Viverei só pra te amar Serão só frases de amor Serão só frases de amor Eu não sabia de onde você vinha E nem quem você era Só sei que era Só sei que era muito bonita Como as flores da primavera Tinha nos olhos um grande brilho Pelo falar um jeito neigo E nos cabelos uma grande mecha E nos cabelos uma grande mecha Que enfeitava ainda mais sua beleza E o meu amor nasceu tão forte Como um romance de revista Como um romance de revista Era mesmo uma paixão Esse amor à primeira vista E o meu amor nasceu tão forte Como um romance de revista Era mesmo uma paixão Esse amor à primeira vista E a esta altura eu já sabia o seu nome Quem você era e de onde você vinha Era a receita que um médico passou Pra aliviar a minha dor Doída Você é tudo isso e muito mais É a razão da minha vida E esta água não matou minha sede Porque guardei esse amor comigo Não fui tão forte ainda Pra revelar esse amor Tenho medo de ouvir o mal E ter que suportar esta dor Não fui tão forte ainda Pra revelar este amor Tenho medo de ouvir o mal E ter que suportar esta dor Quando eu cheguei Nesta cidade Eu era assim Cheio de sonhos E de vontade Dentro de mim Fiquei sozinho Eu fiquei sozinho Nesta cidade Das multidões Como falar Com as pessoas Se eram milhões Andar nas ruas era um mistério pro meu olhar O que fazer, pra onde ir, onde ficar Levei meu canto pelos caminhos da emoção Daquela gente perdida como eu na multidão Daquela gente perdida como eu na multidão A minha história foi toda escrita pelo que eu vi Não inventei nem disse nada que eu não senti Dizem que abuso muito do termo sentimental Mas canto a vida como ela é ao natural Nesta cidade fazem dez anos que eu me perdi Aqui um homem tem muita coisa que descobrir Digo a essa gente de preconceito no coração Que o meu canto é o mesmo que aprendi na multidão Que o meu canto é o mesmo que aprendi na multidão Que o meu canto é o mesmo que aprendi na multidão E o meu canto é o mesmo que aprendi na multidão E o meu canto é o mesmo que aprendi na multidão Sua beleza me inspira Um amor de verdade Um amor esquisito Que nem tem explicação Acho que nem nasce outro Assim em mim O meu canto é o mesmo que aprendi na multidão O meu dia de tristeza E meu mundo escuro Amanhece e chora Quando te vejo Sua beleza me inspira Um amor de verdade Um amor esquisito Que nem tem explicação Acho que nem nasce outro Acho que nem nasce outro Assim em mim O meu dia de tristeza E meu mundo escuro Amanhece e chora Quando te vejo Amanhece e chora Amanhece e chora Amanhece e chora Amanhece e chora Preciso gentilmente ouvir Sua palavra amiga Preciso que você me fale O que aconteceu Você não era assim, meu bem Você mudou demais Agora vem Dizendo que não me quer mais Você se esqueceu de tudo Que me falou Dizia que o seu amor Era só meu Só meu Eu sei que são coisas da vida Eu não vou chorar A gente ama pra valer e tem que aceitar Você não era assim, meu bem Você mudou demais Agora vem Dizendo que não me quer mais Você se esqueceu de tudo Que me falou Dizia que o seu amor Era só meu Só meu Oh, oh, oh Eu não vou chorar Eu não vou chorar Pra mim basta uma guitarra Tenho alma de cigarra Gosto mesmo Gosto mesmo de cantar Canto para minha gente Digo tudo o que ela sente E precisa escutar Sem querer bancar o gênio Da plateia Da plateia eu ganho o prêmio Pois é simples minha arte É um dom que vem de Deus Porque são sonhos meus Da canção que se reparte Toca a guitarra Toca a guitarra Toca, guitarra, toca Eu fico alegre a te ouvir Acompanho você cantando Ouvindo o povo nos aplaudir Toca, guitarra, toca Eu fico alegre a te ouvir Acompanho você cantando Ouvindo o povo nos aplaudir Canto sempre o dia a dia Da tristeza, alegria Da saudade à esperança Não é só fogo de palha É o amor que se espalha E a todo mundo alcança Agradeço como ouvido Eu sonhei em ser ouvido Por vocês me escutando Sei que isso não é novo Mas é pra você, meu povo Que eu agora estou cantando Toca, guitarra, toca Eu fico alegre a te ouvir Acompanho você cantando Ouvindo o povo nos aplaudir Toca, guitarra, toca Eu fico alegre a te ouvir Acompanho você cantando Ouvindo o povo nos aplaudir Toca, guitarra, toca Eu fico alegre a te ouvir Acompanho você cantando Ouvindo o povo nos aplaudir Toca, guitarra, toca Sei que minha vida é só uma Que se divide em duas Ou em muitas pessoas Sei que o meu tempo é tão curto Não dá espaço pra nada Pra dedicar a você Sei que o meu trabalho me esconde De você e de todos E gosto de ter E agora Você vem me dizendo Que já está me perdendo E que não vai suportar E agora Sei que minha vida é só uma Que se divide em duas Ou em muitas pessoas Sei que o meu tempo é tão curto Não dá espaço pra nada Pra dedicar a você Sei que o meu trabalho me esconde De você e de todos Que gosto de ter E agora Você vem me dizendo Que já está me perdendo E que não vai suportar Eu sei